Uma engine, por mais poderosa que ela seja, sem uma comunidade, não é nada. Por mais incrível que ela possa parecer, estará fadada ao fracasso e uma hora ou outra cairá no esquecimento. Por outro lado, uma engine com uma comunidade forte pode facilitar a vida dos desenvolvedores e crescer muito. A Unity, por exemplo, é a prova viva disso. E como vemos essa facilidade? Como é que ela vem? Ela vem justamente em forma de uma comunidade ativa, com tutoriais, cursos e principalmente recursos, softwares para a engine. É claro que todo esse conteúdo pode ser encontrado de forma gratuita ou paga, seja curso ou programa. Mas todos têm um único objetivo, facilitar a vida do desenvolvedor. Um bom exemplo é através dos assets, como por exemplo, os da Fimpossible Creations, que tem o Procedural Generation Grid, que te permite automatizar e acelerar o seu processo de design de níveis. Com ele, você gera inúmeros níveis personalizados processualmente, com um único clique. Você define lógicas de gerações sem codificação para pintar paredes modulares, cercas ou adereços. Você pode atribuir quaisquer objetivos a pré-definições de grades e gerá-los com lógicas processuais. A grade de geração procedimental oferece inúmeras possibilidades para automatizar a criação de níveis ou cenários, se preferir. Você pode criar facilmente pré-definições para qualquer configuração modular e ter mais tempo para criar níveis de jogo muito refinados ou gerar níveis inteiros processualmente, dependendo das suas necessidades. O sistema funciona de maneira bem rápida e você pode preparar a sua pré-definição de lógica com visualização em tempo real. Você pode optar por gerar automaticamente sondas de luz, sondas de reflexão ou acionar colisão para a área gerada. O sistema dá muita liberdade e você pode usá-lo para criar coisas como paredes modulares, como eu citei, cercas conectadas, interiores de casas, prédios, interiores pavimentados, estradas e etc. Você também pode criar escala de objetos de piso, teto, paredes, o que significa que você pode adaptá-lo facilmente aos ativos modulares 3D da loja de ativos. Ainda definir lógicas que criarão automaticamente adereços no piso, paredes, móveis próximos às paredes, etc. Esse plugin é ótimo para jogos com ambientes internos que precisam de muitos adereços colocados aleatoriamente. Para animação você ainda conta com o Animation Design, que é uma ferramenta que funciona com todos os tipos de animação, como o Manoide, Genérico e Legado. Esta ferramenta é dedicada para animações de esqueleto 3D com capacidade de gerar clipes de animação, o que significa que não há peso adicional na CPU ou na GPU. Você pode usar clipes gerados de VR mobile ou animação. Esta ferramenta é dedicada para animações de corpo, porém é uma ferramenta de ajuste de animação inovadora. Se você é um cara que curte animação, já é um cara profissional ou já é um cara que entende mais ou menos, essa ferramenta lhe dará novas possibilidades. Se você de repente comprou um pacote de personagens legal, mas a qualidade das animações incluídas é muito baixa, com essa ferramenta você consegue melhorar essas animações facilmente. Você consegue criar, aprimorar e até misturar animações, ajustar os recursos como Morphing Animation Design, manter a animação original intacta, salvar a animação modificada como arquivo Animation Clip separado e ainda armazenar como configurações de animação do design para vários clipes de animação em um único arquivo. Tudo isso para que você possa voltar para qualquer ajuste do design das animações a qualquer momento, sem dados, sem componentes adicionais. Mantenha o seu espaço de trabalho sempre limpo e pense nesse plugin como um elemento de software principal do Unity Editor. Esse pacote oferece mais avanços do IK que podem ajudá-lo a adicionar um pouco de peso às animações de caminhada e corrida. Ainda nessa loja você encontra o Ragdoll Animator para física de personagens e vários outros sistemas de animação que visam facilitar o seu trabalho. Bom, esse vídeo foi apenas um vídeo dica. Eu espero que você tenha gostado da ferramenta e Deus abençoe a você e sua família. Te vejo no próximo vídeo se assim ele permitir. Conhece o Blender 3.0? Que tal aprender a modelar, animar, texturizar, renderizar e muito mais pagando uma única vez, um preço bem abaixo do mercado? Adquira já o curso Do Zero ao Blender e realize os seus sonhos.